O Ayurveda discrimina, vocês podem pegar aí na pochila de vocês, seis princípios importantes para a gente falar sobre alimentação, seis essências. Essas essências são madura, que é traduzido como doce, âmula, que é traduzido como ácido, lavana, que é traduzido como salgado, catu, que é traduzido como picante, pícta, que é traduzido como amargo, e cachai, que é traduzido como adstringente. Basicamente, de uma maneira bem rápida, só para a gente se divertir, hangouts, o verdadeiro hangout, não sou esse que falei. A gente tem madura, a gente tem âmula, a gente tem lavana, âmula é ácido. A gente tem tícta, não dá para ver, tícta. Tá, a gente tem, é... Ai, desculpa, aqui não é tícta, tem que ser catu. Cadê a roupa, né? Tá vendo o que o vata faz, né? Aqui a gente tem catu. Aí a gente tem tícta. Tícta. E aí a gente tem cachai. A pergunta mais evidente é, Por que que eu fiz o esforço de escrever com cores diferentes? Por quê? Depois, estudando isso de uma maneira mais aprofundada, dá para perceber que os elementos que tem construindo esse sabor, eles são exatamente todos diferentes do que construiu esse sabor. Assim... Ah, eu devia ter escrito isso daqui de verde. Tá vendo? O meu vata já não estava dando mais conta. Mas o que é importante é o seguinte. Isso daqui está ligado a isso. Isso daqui está ligado a isso. E esse daqui está ligado a isso. Tá? Aqui o catu deveria estar escrito de verde. Certo? Então, a ideia é o seguinte. O sabor doce, ele é corrigido pelo sabor picante. Então, se você está com excesso de doce no teu sistema, você corrige isso botando mais picante. Se você está com excesso de ácido no teu sistema, por exemplo, afta, isso é uma coisa bastante divertida. Se você botar o amargo, o amargo neutraliza o ácido. Se você está com excesso de salgado, e você põe o adstringente, o adstringente neutraliza o salgado. Isso é um aspecto muito importante para você resolver a tua vida. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma tendência pela minha constituição, de ter desequilíbrio de pita. E isso se manifesta muito no meu sangue. Eu vou ter uma tendência, o primeiro desequilíbrio de pita que normalmente eu verifico é que minha boca começa a queimar. Hoje em dia eu não tenho mais afta. Mas eu tenho pré-aftas. Porque eu começo a atuar com muito amargo em cima do ácido. Doce é neutralizado pelo picante. Ácido é neutralizado pelo amargo. E salgado é neutralizado pelo adstringente. Então, por exemplo, na Índia, que é de onde veio essa pergunta, quando as pessoas comem muito picante, no final, elas comem um pouco de iogurte. É um pouco de iogurte. Tem na comida mexicana, né? Isso. Certo? São formas de você dar uma compra boa anunciada naquele eraço. Mas isso não é saudável dentro da perspectiva das fases da digestão. Por isso que tem mais diabetes na Índia do que praticamente em qualquer outro lugar no mundo. E aí, para neutralizar o picante, é o iogurte? O iogurte, porque ele tem muito atributo do pesado, do doce. O iogurte é doce e ácido. Mas o que eu estou querendo dizer é que existem movimentos de compensação. Quando você come uma coisa muito picante, o que você faz? Ou você bebe água, ou você come uma coisa doce. Mas isso não é uma coisa muito inteligente, porque atrapalha o processo de digestivo. O que eu queria só fazer... Depois, algum dia, quando a gente vai fazer um curso sobre nutrição, isso daqui vai ser tipo caraca. Vai ficar uma hora nesse quadro daqui. Mas é estabelecer essa relação entre doce e picante, ácido e amargo, salgado e adstringente. Certo? Informação para se cansar. Ok?